Olá meninas, tudo bem com vocês? Muitas meninas vêm no chat me perguntar sobre o cronograma capilar, tá? Mas, então, vim aqui explicar algumas dúvidas de vocês. Eu vou explicar o que eu sei, tá? Vou estar repassando o que eu aprendi. Eu, ultimamente, eu tenho lavado o cabelo de duas a três vezes na semana, depende do decorrer dos meus dias. Mas eu, com certeza, gosto de lavar três vezes na semana, né? Então, eu vou estar mostrando também umas máscaras que eu uso, as mais baratas, que é melhor, né? Então, a de hidratação, eu uso essa aqui, ó, da Rasco de Mandioca, tá? Para as meninas que têm dúvida. Gente, essa máscara é maravilhosa, eu super indico para vocês, o cheiro é maravilhoso, dá, como que eu posso dizer? Dá um efeito muito bom no cabelo, tá? E a de nutrição, que eu também posso indicar para vocês. Vou indicar duas, que também são da Rasco, tá? Essa daqui é para cabelos oleosos, que o meu cabelo é oleoso, é de Jaborandi, da Rasco também, para cabelos oleosos. É muito bom, tem resenha no canal já dessa máscara, dá uma nutrição muito boa para o cabelo, ó. Tá? É nutrição. E essa outra de nutrição, o cheiro dela é maravilhoso, dessa verdinha não é tão bom, mas o resultado aqui dá valer super a pena. Essa daqui para cabelos secos, né? É muito boa, eu amo essa máscara. Além de tudo, ela é pós-progressiva, para quem tem progressiva, passa no cabelo, também tem resenha dela no canal. Então, eu indico essa máscara aqui para vocês, né? É fase de nutrição, tá? Estou mostrando as máscaras que eu tenho. E a máscara de reconstrução que eu estou usando é essa aqui, da Morte Súbita, da Lula, que também tem vídeo no canal. Ela é muito cheirosa, tá? Sim, porque eu já fiz nas minhas irmãs. Eu também dei um pouco para a minha prima, mas rende muito. Eu paguei nela na Fique Bela R$55,00. Que meu maridinho que me deu, né? Então, meninas, eu faço de duas a três vezes na semana. E você tem que ver, porque o meu cabelo gosta mais de nutrição. Não sei porquê, meu cabelo fica lindo com nutrição. Não que não fique bonito com hidratação, mas com nutrição fica bem melhor. E eu indico vocês fazerem reconstrução um dia que vocês não vão sair, porque o cabelo fica mais pesado, fica mais, né? Não fica que nem hidratação e nutrição, tá? Então, eu indico vocês fazerem reconstrução um dia que vão ficar de mão em casa. E é isso, meninas. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa, coisa, porque é muita coisa. Você pode fazer duas vezes na semana, três vezes na semana. Eu gosto de lavar bastante o cabelo, porque meu cabelo é oleoso. Pra cabelos secos também, pode lavar duas vezes na semana. Não tem essa, gente. O negócio é o estado que seu cabelo tá. E o conograma capilar, você tem que entrar, tipo, num acordo com você mesmo, de seguir o conograma capilar. Faz um mês pra você ver como o seu cabelo vai mudar, vai dar uma diferença tão grande no cabelo. Você vai sentir logo as pontas do seu cabelo. Não vai estar mais aquelas pontas feias. E eu indico também vocês fazer uma umectação capilar, tá? Com óleo de rícino. É muito bom você fazer uma vez na semana. Toda vez que você fazer nutrição, você, antes de lavar o cabelo, você vai lá, passa um olhinho no cabelo, deixar uma, duas, três horinhas e lava o cabelo normalmente com shampoo. E vai fazer sua hidratação normal. Ou senão, o azeite extra virgem, o óleo de coco. Tem muita coisa, meninas, que dá pra usar aí, tá? Então, eu indiquei essas máscaras pra vocês que são as mais baratinhas que eu tenho. Não que as outras sejam tão caras. Mas é que você acha mais fácil são essas. Então, eu faço meu conograma segunda, quarta e sábado, tá? Não tem, assim, um dia muito certo pra mim fazer. Mas eu sempre tô lavando cabelo de duas a três vezes na semana. Porque depois que eu comecei a usar o conograma capilar, meu cabelo melhorou de uma tal forma, melhorou muito, para eu te quebrar as pontas. Porque se você não tá com o seu cabelo hidratado, não tá saudável, o que vai acontecer? Vai crescer a raiz e as pontas vão quebrar do seu cabelo. Então, acho que foi isso. Se você tiver alguma dúvida das meninas que me perguntaram, é isso. E eu também indico, você sempre tá lavando o cabelo, pra quem tem cabelos oleosos, lavar com um shampoozinho neutro, tá? Um shampoo transparente. Eu tô usando esse aqui, Pantene Brilho Extrema, indico muito esse shampoo. Comecei a usar, eu fui na casa da minha amiga fazer o cabelo uma vez, eu usei ele e eu apaixonei. Então, eu indico vocês a usar antes de fazer um tratamento. Quer fazer que nem você vai fazer a reconstrução? Você usa esse shampoo? Você vai fazer a reconstrução? Então, você usa esse shampoo e que limpa mais, tá? Pra quem tem progressiva, não indica usar muito um anti-resíduo. Então, meninas, é isso. Se tiver voz no fundo, me perdoem. Mas é isso que eu gostaria de explicar pras meninas que estavam me perguntando, até mesmo pra minha irmã, que ela me perguntou. E assim, pelo Facebook e WhatsApp, fica meio complicado de você ficar falando. Então, é isso. Um super beijo pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau. E assim, se vocês gostou, curta o meu canal. Ah, óbvio, vai. Se vocês gostou, dá um joinha, se inscreva no meu canal. E eu tava um pouco sumida porque meu tripé quebrou, né? Agora vamos esperar pra poder investir em outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.